Maravilha, arrumação. Uma vez eu vi o show do Elomar aqui no Palácio das Artes e ele contou, né, explicando o que é arrumação, né, que seria no caso ali do sertanejo, uma providência a ser tomada, né, assim que o cara olha para o céu e vê aquele tipo de nuvem que pronuncia chuva, então ele convoca a turma lá para, vamos tomar uma providência aqui porque vai chover e tal. Então, o Chiqueira para cá, o rebanho, né, de Cabritinho, o Elomar é um arquiteto que mora na Bahia e cria bode, né, então ele fala dos três flagelos do sertão nessa música, né, que é a seca que queima tudo, a sussarana que passa pegando as ovelhinhas, as criações, e os ciganos que, segundo ele, passam por lá, roubando as coisas, né, o que eles plantaram, o que colheram e tal. O que eu não concordo, né, eu sou neto de cigano, sou descendente de cigano, o Jequitinhonha ali, a formação do Jequitinhonha deve muito a ciganos de cavalaria que chegavam por ali e ali ficavam para fazer artesanato, para compor músicas folclóricas, para trabalhar em garimpo. E aí eu, sem saber disso na época, inocentemente gravei esse trecho falando que os ciganos só causam danos, né, isso é injustiça ao povo cigano, que é um povo bom, como todo povo. E, então, eu me lembro dessa explicação e a música realmente tem uma letra que é difícil de entender, né, quando ele fala a onça prisunha, a cara de réu, né, chamando a onça de cara feia, né, aquela cara de réu, a onça prisunha, aquela onça que tem uma anomalia, uma unha a mais na pá, nas patas, né. E tem até um, no disco dele, tem um glossário, né, para explicar a letra que ele faz, que é bem particular ali da região dele, do sul da Bahia, ali, da conquista, vitória da conquista. Maravilha! Eu nunca tinha explicado isso, assim, nunca falei dessa música, eu gravei essa música e pronto, em 83, né. E daí eu ouvi outras pessoas, tive influência de outros autores, convivi com as pessoas daqui que têm um jeito de compor totalmente diferente, né, já com uma linguagem bem urbana, né. E também nessa de pesquisar um pouco também, para gravar o disco, que é o meu terceiro disco, Orlando. Eu conheci ainda mais um pouco da música brasileira, que é belíssima, desde aquela época, né, desde de muito tempo, que é bem feita. E gravei o disco Orlando, em 95, que é uma música que eu gosto muito, que é do Durval Maia, que é um senhor muito simpático, que mora aqui na Rua Cristina, no bairro São Pedro. Ele me procurou, a gente virou parceiro, parceiros, né. Fizemos quatro músicas, nós fizemos quatro músicas, juntos, músicas que ele já tinha lá e não tinha sido harmonizadas, músicas inacabadas e eu, malandramente, coloquei a harmonia na música e acrescentei trechos de letra e acabei virando parceiro dele, né. Mas vou cantar uma música que se chama Alegria, que é a primeira desse disco Orlando, que é assim. Alegria 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 Pra cantar a batucada As morenas vão sambar Quem samba tem alegria, minha gente Era triste e amargurada Inventou a batucada Pra deixar de padecer Salve o prazer Salve o prazer Da tristeza não quero saber A tristeza me faz padecer Vou deixar a cruel nostalgia Vou fazer batucada De noite e de dia vou cantar Alegria Pra cantar a batucada Pra cantar a batucada Pra cantar a batucada As morenas vão sambar Quem samba tem alegria, minha gente Era triste e amargurada Era triste e amargurada Inventou a batucada Pra deixar de padecer Salve o prazer Salve o prazer Esperando a batucada Esperando a felicidade Mudar o nome pra alegria E por isso resolveu Entrar na parceria Levou a música até o Orlando Silva Que gravou Sem que o Durval Maia Sequer conhecesse o Orlando Ou fosse apresentado ao Orlando E então essa é a única música gravada Desse simpático senhor Jovem Senhor Durval Maia Que fez depois algumas outras músicas Quatro músicas que não foram gravadas Que depois me concedeu a parceria A gente vai a um pequeno intervalo Depois eu volto pra contar mais umas lorotas E indo eu vou Lembrando que CBH Todo mundo vê Todo mundo gosta Daqui a pouco Cecília Barreto Maravilha Estamos de volta com Tadeu Franco e Companhia Esse é um programa Que eu sempre sonhei fazer Contando umas histórias Assim que a gente Como a gente faz o show Você chega ali Pega o violão Banquinho e tal E contando história Canto umas músicas Às vezes Conto a história da música Fica super legal Então eu pensava um dia Fazer um programa assim Falei com o Sérgio Que sempre me achou a cara De BH A gente recebeu um convite Do aniversário aí Do CBH Uma televisãozinha E falando Você é a cara De Belo Horizonte Achei muito bonitinho E fiquei todo orgulhoso Afinal eu que já recebi Inclusive Título de cidadão honorário De Belo Horizonte Já estou aqui há 22 anos Mais tempo do que passei Na terra que nasci E na terra que fui criado Que é Itaubim Onde nasci Tio Flotone Onde fui criado Então eu fiquei super orgulhoso E tal E ele prontamente Cedeu aqui o estúdio Da CBH Para a gente fazer Esse programa E convidar amigos Convidar pessoas talentosas Pessoas alegres Que fazem arte E que tem Total importância Para o Brasil Mais pessoas que residem Em Minas Gerais Que moram aqui em Belo Horizonte Que fazem música brasileira Morando em Belo Horizonte Então como eu estava falando Eu gravei o disco Orlando Também fiz um contrato Para fazer três discos Porque eu temia Que as pessoas Não entendessem O público O pequeno e fiel público Que eu consegui Esses anos Não entendesse O meu disco Com aquele repertório E tal De músicas Chamadas de antigos Mas que são músicas Eternas E porque eu Afinal Teria que ser influenciado Ou sou influenciado Por Caetano Veloso Chico Buarque Gonzaguinha A turma do Clube da Esquina E então Eu gostaria Se eu fizesse um disco Em homenagem a alguém É homenagear a gente Dessa geração Que me influenciou E influenciou a minha geração Mas acabei cantando Músicas do Orlando Fiz um show No Palácio das Artes E achei que O jovem público Que gosta do Orlando Fosse comparecer Não compareceu Dois dias E foi aquela tristeza E tal E aí Por aí afora Viajando A gente percebe Que as pessoas Estão afim Que eu canto As músicas Do meu primeiro disco Cativante Do Almo Animal Sempre pedem E tal Porque tem mais a ver Com a gente Então A Velas Que é a gravadora Que lançou o Orlando Também não cumpriu O contrato E a gente se passa De mentiroso Porque a gente faz Entrevista Falando que vai gravar o disco E porque tem contrato Ele se não grava E a gente fica de mentiroso Recentemente Eu conversei com o Belchior Ele propôs Que eu fizesse um disco Com as músicas dele E tal A gente sentou lá no bar Depois de um show dele Nem caeté Eu fui até lá Para conversar com ele Dali a gente Escolheu o repertório Ele foi sugerindo coisas Depois não faz Quer dizer A gente declara isso em jornal E fica de mentiroso Agora mentirosas são essas pessoas Elas falam isso Sugerem essa coisa E depois não somem Você não consegue falar com elas E tal E não cumprem contrato E tal Mas é isso Bom, mas chega de lorota Com muita alegria Que hoje Tadeu Frank e companhia Conta com a presença Da Cecília Barreto Violão solo Banjoista Iniciou com a professora Helena Barreto Na escola da UFMG Estudou história e filosofia Teoria e percepção Com Lúcia Machado Optou pelo violão Violão erudito Com a professora Antônio Salles Tem se apresentado em BH Como solista Com integrantes da orquestra Orquestra Sinfônica da UFMG De Minas Gerais Apresenta-se com O Model Quark E mãe de grandes artistas Como Clarice Barreto Cantora E Léo Barreto Saxonfonista Cecília Cecília Muito obrigado Por você ter Prontamente Vindo aqui Para falar Um pouco do seu trabalho Eu que te agradeço O convite Tadeu Fico muito honrada De estar aqui na sua presença Que eu faço parte Do seu clube de fãs Também Puxa vida Pois é É surpreendente Assim né Uma pessoa Aqui que Na história Da MPB Por exemplo São poucas As instrumentistas Né É Eu acho que Agora não Agora já está Assim Uma proliferação maior De mulheres Instrumentistas